Bom, então eu vou falar sobre a possibilidade de se utilizar as células-tronco como fonte de células beta-pancreáticas. E como já dito anteriormente, uma das fontes de célula beta é o próprio pâncreas, né? E também há a possibilidade de se apenas utilizar as ilhotas pancreáticas para o transplante e tratamento do diabetes. Além disso, essas ilhotas também podem ser colocadas em cultura e serem cultivadas in vitro. E há a possibilidade de se aumentar a massa de células beta com a replicação da própria célula beta. Mas agora nós vamos, ontem, né? Também discutimos bastante sobre a possibilidade de se transdiferenciar ou até fazer a reprogramação direta das células alfa e das células acinares em células beta ou células produtoras de insulina. Mas não podemos esquecer que no pâncreas também existem as células-tronco presentes em formas de células progenitoras pancreáticas ou células-tronco mesenquimais. Dentro do pâncreas, então, nós temos a presença dessas células-tronco que podem estar tanto na parte do ducto, como na parte acinar ou até mesmo dentro das ilhotas pancreáticas. E muitos grupos estão estudando essas progenitoras pancreáticas e procurando marcadores de superfície pelo isolamento dessas células, com a tentativa de diferenciar essas células em células produtoras de insulina. Mas não só as células-tronco presentes no pâncreas são fontes de células para diferenciação em células produtoras de insulina. Outras células são as células de outros tecidos ou até as células pluripotentes, entre elas as embrionárias e as pluripotentes induzidas. A maior parte dos protocolos de diferenciação que possuem sucesso são aplicados às células-tronco pluripotentes e por isso eu vou focar mais nessa parte que foi a célula que eu foquei no meu doutorado. A maior parte dos protocolos descritos na literatura tentam mimetizar a embriogênese pancreática. Então, dessa forma, há uma tentativa de diferenciação da célula-tronco embrionária em células da endoderma definitiva. Então, a diferenciação em progenitoras pancreáticas, depois progenitoras endócrinas e, por fim, a diferenciação em células produtoras de insulina. Durante meu doutorado, eu desenvolvi um protocolo de seis etapas que, por fim, nós conseguimos, então, a diferenciação das células-tronco embrionárias em células produtoras de insulina, aqui coradas com ditizona. Porém, essas células se mostraram imaturas e incapazes de reverter o diabetes em camundongos diabetesados. Então, portanto, tivemos a ideia de diferenciar, maturar essas células em vivo e, para isso, nós microencapsulamos essas células com o Bioprotect comentado pela professora Amélia anteriormente. Aqui estão as células microencapsuladas. E, então, transplantamos em camundongos normais para a maturação dessas células. E, após dois meses de maturação, nós vimos que essas células, então, ainda produziam insulina e tiveram os níveis de expressão de vários genes envolvidos com a célula beta bem aumentados e foram capazes de reverter o diabetes em camundongos diabetesados. Então, essas células transnotadas melhoraram bastante o controle glicêmico desses camundongos por cerca de dois meses e, após o teste de tolerância à glicose, nós podemos verificar um padrão de curva intermediário em relação ao controle aqui em preto, camundongo normal e com camundongo diabético. Então, aqui em vermelho, os camundongos tratados. Aqui eu já aviso antes que esse pico aqui desse gráfico provavelmente foi devido ao estresse dos camundongos durante a reforma do biotério. Com a possibilidade de se diferenciar células pluripotentes em células produtoras de insulina e após o desenvolvimento de uma nova técnica de indução de pluripotência em células adultas escrito por um grupo japonês, o Yamanaka, em que nós podemos pegar células adultas, colocar quatro fatores de transcrição, OCT4, SOX2, KLF4, CENIC e induzir a pluripotência dessas células que ficam com um fenótipo muito semelhante às células embrionárias. Então, essas células podem ser, da mesma forma, induzidas da diferenciação, usando os mesmos protocolos já descritos na literatura. Então, como aqui eu posso demonstrar para um trabalho de um grupo que utilizou células adultas de camundongos diabéticos, induziu a reprogramação em células tronco pluripotente induzidas e, assim, a diferenciação em células produtoras de insulina. E essas células foram capazes de reverter o diabetes em camundongos diabéticos, NOD. Essas células pluripotente induzidas também abriram a possibilidade de outros estudos, como o desse grupo que criou um porco que não possui pâncreas, apenas um pâncreas vestigial. E, então, eles infundiram células pluripotentes induzidas de ratos em embriões de porcos que não desenvolveriam pâncreas. E, após o nascimento, esses porcos tinham pâncreas, que eram totalmente de origem das células de ratos que foram infundidas nos embriões. Assim, abre a possibilidade do uso de células tronco pluripotentes induzidas de humanos para a produção de porcos humanizados que possuem pâncreas com células exclusivamente de humanos. Aqui nós falamos um pouco sobre a célula tronco como fonte de célula beta para tratamento do diabetes, mas nós não podemos esquecer que a possibilidade de diferenciação dessas células também abre um novo ramo de estudo, que é o estudo de novos genes que podem estar relacionados a funções da célula beta ou até a organogênese pancreática. Então, muitos estudos, tanto no mundo inteiro, inclusive no nosso grupo, estão comparando as células indiferenciadas com células diferenciadas, utilizando a plataforma de microwave. E com isso, no nosso trabalho, nós conseguimos identificar cerca de mil genes super expressos e mil genes sub expressos. No meu trabalho, eu analisei os genes super expressos e um desses genes que eu analisei foi o Purkin Cell Protein, 4, que se apresenta expresso no pâncreas exclusivamente em células MIM6, que são as células de controle positivo para a célula beta pancreática. E quando nós realizamos o estudo funcional desse gene, inibindo a expressão desse gene, verificamos que há um aumento no tempo de dobramento das células de insulina ou amorino e, muito provavelmente, devido à diminuição da viabilidade dessas células, que foi demonstrado no estudo de indução à apoptose por citocinas. Bom, quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse trabalho, eu vou estar no meu pôster, que é o pôster 130, falando sobre a diferenciação dessas células troncoembrionárias e também a finalização um pouco mais sobre o estudo funcional desse gene. Inclusive, o estudo desse gene na diferenciação da célula troncoembrionária. Também nós temos um outro trabalho que estudou os genes sub-expressos. Dentre os genes analisados, nós temos o TXNIP. E nesse trabalho também, o estudo do biomaterial que a Amelie comentou, com o uso de glutationa. Obrigada. 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 Obrigada.